Mãos à obra! Não há nada pior que estarmos em pleno processo de criação artística a pintar com marcadores e ser constantemente distraídos com eles a rolar pela mesa fora. Para evitar este tipo de obstáculo à arte, vamos aprender a fazer um belíssimo copo para pôr canetas. Os materiais necessários são um copo de papel, três molas de madeira, guache amarelo, vermelho, azul e verde, pincel, cola e um tubo de cola brilhante roxa. Começamos por separar as duas metades das molas retirando com cuidado o arame que está no meio. A seguir, pintamos duas metades com guache azul, mais uma com o verde, outra com o amarelo e uma última com o vermelho. Para decorar, colamos as molas a toda a volta do copo, alternando uma virada para cima e outra virada para baixo. Para finalizar, fazemos umas espirais com a cola roxa de brilhantes para ficar mesmo artístico. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Separar as molas nas duas metades retirando o arame do meio com cuidado. Pintar duas molas de azul, uma de verde, outra de amarelo e uma última de vermelho. Colar as molas à volta do copo, alternando umas para cima e outras para baixo. Finalizar fazendo uns enfeites no intervalo das molas com a cola roxa de brilhantes e está pronto para receber as nossas canetas e lápis, evitando que rebolem pela mesa fora conforme planeado.